Gente, bora lá. Qual lado é make de milhões e qual lado é make de centavos? Ó, nem vou botar filtro nem nada pra vocês falarem. Agora eu quero ver o que vocês falaram. Quero só ver. Gente, não é possível que a maioria está errando. Jocada! Olha isso daqui, ó. Acabei de olhar, 70... Meu Deus, 75 pessoas falaram que a de milhões é essa daqui e a de centavos é essa. E 130, tipo, mais que o dobro que eu acabei de olhar, tipo, abri logo em seguida. 130, basicamente o dobro falou que é o contrário, que é essa é de centavos e essa é de milhões. Erraram, gente. Vocês estão por fora, porque de milhões é a de centavos. Tô brincando. Gente, porque Mari Maria, make-up, não tem como ser de centavos, né, gente? É de milhões, mas assim, é mais barato em comparação, entendeu? Ai, as princesas, tudo bom? Quem estava com saudade de versus? Eu estava morrendo de saudade, amiga, não vou mentir. Eu queria muito, 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 fazer esse vídeo de versus pra vocês. Porque hoje a gente vai fazer a famosa make de milhões e a make de centavos. Por que que eu estou com essa sobrancelha levantada? Porque eu estou testando um produto, um produto maravilhoso. Aliás, um combo. Não posso dar muito spoiler. Gente, porque é o seguinte, ninguém sabe dessa formulação. Tá, tipo, a sete, oito, nove, dez javes. Ela tá, tipo, maravilhosa. E vai ser um trava na sobrancelha. Trava na beleza sobrancelha. Eu tô muito animada. E é o seguinte, vamos começar essa pele de milhares, de milhões. Uma pele, assim, sensacional. E aí a gente vai pegar uma pele de mais baratinha. Uma versão gringuística e uma versão nacional. Brazilian girl. Brazilian, I'm sorry. I'm Brazilian. Hi. E é isso, gente. Vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer na pele de milhões, eu vou hidratar. Eu poderia pegar meu hidratante, Mari Maria Makeup, que eu vou lançar. Poderia. Acho que eu vou pegar. Gente, é porque é o seguinte. A gente vai fazer um hidratante à base de água. E aí eu vou começar com ele. Nossa, o cheirinho desse negócio. Você não tem noção, não. Maravilhoso. Tipo, sabe? Aquele cheiro, tipo, de milhões. Espada. Guerlain. Espada. Dubai, maravilhoso. Amo. Amo demais. E aí, desse lado, vou vir com um tester. Que provavelmente, esse hidratante não vai sair mais de 70 reais. Acredito eu. É o pessoal matando. Porque é um hidratante que tem alguns ativos, né? Que a gente precisa trabalhar. E tem esse hidratante que é o da Tatcha. Que ele é um hidratante de milhares e milhares e milhares de dólares. Ele é maravilhoso. E eu vou aplicar desse lado. O cheirinho dele também é sensacional. Ele é um produto japonês. Isso. Então, começando assim. Vamos hidratar a pele. E agora a gente vai para os olhos. Gente, eu tô muito ansiosa para esses olhos. Porque a paleta é uma paleta que eu queria muito testar. Que eu não testei ainda. Essa paleta aqui da Dior. Dior para nós brasileiros. E Dior para as gringas. Então, é o seguinte. A gente vai começar com essa paleta. Eu quero um olho azul. Sim, eu sei que a gente tá numa vibe azulada. Então, eu vou pegar um olho, tipo, total blue. Uma vibes diferentes. Total blues. A gente vai começar com esse Color Fix. Que é Cover Fix. Esse produtinho aqui, ele é maravilhoso. É um produtinho que tem tempo que eu não uso. Mas ele é muito bom. É um corretivo. E eu gosto muito dessa bolinha dele. Ele tem uma bolinha. É lindo. Tipo, sensacional. Eu vou usar ele de corretivo. E aí, a gente vai aplicando assim. Porque ele que vai meio que aderir a nossa sombra. E desse lado, a gente vai vir com a nossa Cover Up. Ai, Mari. Essa pele não tá tão de centavos assim. Ai, Mika. Mas é. A gente... Comparação aos dólar. Minha Cover Up tá acabando, né? Está acabando. Olha isso. Olha o nível da pessoa. Ai, eu gasto um pouquinho a base. Tipo, umas 300 só. E agora vai ser a hora do babado. Do babadíssimo. Da babadeira. Vai ser a sombra. A nossa sombra de milhões. Eu vou pegar, é claro. De ó. Porque eu estava super ansiosa. E aí, eu vou fazer, tipo, um olho meio azul. Meio azul, né? Totalmente azul. Ela tem um pouquinho mais cintilância. Nossa. Tem... Eu tô numa vibe tão azul. Eu fiz umas 300 cores azuis. Eu já fiz make azul de tudo quanto é jeito. Ó, eu fui pro caramento da minha irmã de make azul. Eu estou aqui fazendo uma make azul de novo. Aí a gente vai vir me esfumando. Meu Deus, tô sequela. Uma porrada. Será que isso vai dar certo? É uma porrada que eu estou dando meus olhos. A pigmentação, principalmente das makes mais caras, é uma pigmentação, assim, de construção de camadas. Você vai construindo e tal, e ela vai dando esse esfumado, de acordo com a sua construção de camada. E maquiagens mais caras, ela tem essa tendência a ter sombras mais cintilantes do que mate. Você consegue ver nessa paleta que todas são cintilantes. Eles apostam mais pelo fato dela ser mais fácil de esfumar e mais fácil de você conseguir uma boa formulação numa sombra cintilante. Agora, o nosso lado de centavos. Ai, amiga, eu sei, eu sei, eu tenho que fazer esse diabo. Se você não tem a paleta, como assim, amiga, como assim? Eu vou, né, claro, vou vir com a nossa paleta Aphrodite. E aí eu vou vir com o nosso lado mais caro. Ai, meu Deus, será que vai ficar igual? Acho que não. Mas a gente tenta ficar parecido com a make de milhões. O que que acontece? Eu prezo, uma coisa que eu prezo muito na minha marca é por pigmentação, alta pigmentação. Eu amo produtos pigmentados. E também eu gosto de produtos que dão resultado. Tipo assim, eu gosto de, tipo, ficar aquela sombra. Eu tô vendo a sombra aqui. Eu quero a mesma coisa no meu olho. Não aceito menos. E aí agora eu vou vir esfumando com essa daqui que é cintilante. Pra dar um pouquinho mais de cintilância, né? Tipo, eu sei que não fica igual. Mas dá um pouquinho mais de cintilância nessas beiradinhas. Pra gente não ir só com mate. Porque também esse nosso cintilante é muito claro. Então vai ficar aquela coisa que você não vai saber muito. Se teve a cor ali, tá? Entendeu? Aí você vai esfumando. E é sobre isso. Milhões, milhões, né amiga? Feito isso, a gente vai pro nosso delineador de milhões. Que é exatamente esse daqui. Incrível da Lancome. Gente, esse delineador, eu acho que ele é um dos best sellers da Lancome. Porque ele, tá vendo? Ele fica, tipo, tortinho assim. Então torna mais fácil de você fazer o delineado. Então ele é um dos best sellers. Claro que vamos fazer um delineador assim. Gente, perfeito. A única coisa que eu não amo nesse delineador é que eu acho que ele fica um pouco fosco. O delineador líquido tem que pigmentar muito. Porque o que acontece? A fórmula já é fina, né? Tem que ser uma fórmula mais fina. Por exemplo, o delineador da Huda. Ele é líquido, mas a fórmula dele é mais grossa. Quando tem a fórmula muito fina, como esse da Lancome, tem que ser hiper pigmentado. Porque ele se não fosqueia muito fácil. Pra ele não ficar tão fosqueado, eu vou fazer um mix de delineadores. Vou vir com esse da Fenty. Ele é lindo. Pra gente deixar esse delineador ainda mais pretinho, tá vendo? Que ele vai deixar mais pretinho mesmo. Bom, ficou bem pretinho. Super delineado. Agora pro nosso lado, de centavos. Gente, vocês vão brigar comigo porque esse delineador tá esgotado. Eu sei! Eu sei que ele tá esgotado. Mas eu não vivo sem esse delineador. Você não tem noção. Esse cat eye tem pra mim é vida. Eu não vivo sem ele. Mas isso eu vou fazer um delineador. Tá vendo, ó? O que eu falo de um delineador muito pigmentado e líquido, fino. Por que que o nosso cat eye vive esgotado? Por conta disso também. Ó, tá vendo? Ele consegue ficar bem pretinho com uma camada. Então isso pra mim faz muita diferença. Um delineador. Por isso que eu sou tão apaixonada com esse delineador. Bom, agora a gente vai pra máscara de cílios. Ai, gente, a máscara de cílios. Eu vou vir aplicando a máscara de cílios e os cílios, né, gente? Porque eu não sou obrigada pra ficar sem cílios. Não sou obrigada pra ficar sem cílios. Puxa, isso não dá. Não dá. Bom, agora a gente vai para... Ah, nem coloquei os cílios. Pera aí, eu não vou. Gente, é isso. O olho tá pronto, né? É o que eu sustento, né? É o que eu sustento. Deixa eu ver se dá pra gente fazer mais alguma coisa com... Ó, porque essa paleta ela é um pouquinho mais... Não tem muito o que fazer com essa paleta. Eu posso até tentar fazer mais alguma coisa. Tipo, um esfumado mais escuro aqui. Calma, vamos pra pele antes. Pele! Pele! Gente, não briguem, hein? Não briguem, mas eu vou causar aqui pele. A gente vai pra nossa cover up, que é a nossa baratinha Mari Maria Makeup. Pra La Mer. Gente, La Mer, francesa. Maravilhosa. Sei que é duas propostas diferentes, mas as duas tem um soft cover, entendeu? Tem uma cobertura soft, entendeu? Tipo, a cobertura é... Ele tem aquela... As duas tem um sensorial que você não tá com nada na pele. Só que no caso da La Mer, ela é um pouquinho mais hidratante. E a cover up, ela é tipo... Livre de óbito, tá? E é o seguinte, vamos pra cover up. Eu vou aplicar aqui. Inclusive, cover up R$29,90. Gente, best seller. Então, se você não experimentou, experimenta, porque ela é um best seller. E aí, no caso, a La Mer. La Mer, La Mer, La Mer. Muito maravilhoso, tá vendo? Você consegue sentir a diferença na textura aqui. E a La Mer tá bem mais clara, minha velha. Ó, vou começar aplicando aqui. Ah! Lamei meu cabelo hoje! Ah, não mexe. Ó, vou aplicando assim. A cobertura, ela fica tipo um mate, mas um mate com vício ainda. A nossa cover up. A que eu tô usando é a 04, viu, gente? Ela tem uma cobertura super bonita. Qualquer base que seja desse estilo aqui que eu tô... Eu gosto de aplicar assim. Primeiro eu deixo aderir na pele e depois eu dou uma matificada. Não vou vir muito nos olhos. Você consegue ver que a cobertura dela é boa. Não é hiper alta, mas ela é boa a cobertura. Tem algumas pessoas que falam, nossa, a cobertura dela é alta, sim. E tem outras que falam assim, não, a cobertura é mais baixa. Então, sim, é de pessoa pra pessoa, mas você não sente que tá de base. Uma coisa incrível na cover up é justamente isso. Você não sente que tem base. Colocando pincel, gente, pincel novo. Aí eu vou aplicar assim. Você vai ver a diferença também, porque uma tá mais clara. Ai, pinta nos meus cabelos, tá? Aí, batidinhas. Ó, tá vendo? A cobertura da Lamé é mais baixa. Um teco, assim. Eu não acho que é muito mais baixa. Porque quando a base é hidratante, se ela não é tão grossa, ela fica com a cobertura. Ela tem que ter muito pigmento. Lembrando que nesse caso aqui, a base é hidratante. Mas olha como eu sinto que minha pele, ela abre mais com base hidratante. E fica mais difícil de aderir na minha pele. A base hidratante sempre tem uma dificuldade maior de aderir. Mas é isso, gente. É sobre isso. Agora a gente vai para a nossa iluminação barra contorno. Iluminação, vou vir com a baunilha. Gente, os preços vão ficar bem precificadinho. Então, eu faço um mix com a baunilha. A Nudes. Uma de Nudes. Porque a baunilha é bem mais clara. E a Nudes eu venho aqui no centro, assim. Aí, no caso daqui, né? A gente vai vir com o da Too Faced. Que eu diria que é o corretivo que mais parece com o nosso. E é isso. Aí, eu vou vir aqui. Aplicando o corretivo. Batidinhas é terra, né? Porque batidinha nunca é demais. Ó, tá vendo? Ele dá um mix perfeito. Ele faz um blend, assim. E essa... O que que acontece? Todos os meus produtos, eu tenho mania de fazer isso. Eu faço com que eles se encaixem. Então, quando você usa os meus produtos, ele tem uma aderência muito boa entre eles. Olha, a aderência entre eles é muito boa. E também, ele... Além da aderência ser boa, ele entrega pigmento. Então, ó. Você vê que a aderência na pele vem... Já o produto, quando é muito hidratante, às vezes não é compatível com a oleosidade da sua pele. E ela meio que... Tá vendo? Ou não é compatível com o outro. Então, tem que tomar cuidado com produtos hidratantes. Dependendo do ativo que tiver no produto hidratante, às vezes não é compatível com a base que também é hidratante. Então, isso acontece, tá, gente? Então, é importante você entender um pouquinho da compatibilidade dos produtos que você tá usando. Às vezes não é a base que tá ruim, não é... Seu hidratante não tá estragando a base. Então, é importante você ter produtos compatíveis. Agora, vamos pra cá. Então, a gente vai aderir bastante aqui. Batidinhas. Pra gente ter melhor aderência. Um pouquinho mais clara. Mas a gente vai... Agora chegou a hora de compatibilizar essa cor do meu rosto. Vai dar certo. Aí eu vou vir com o contorno da Chanel. Que eu amo. Inclusive, eu acho que esses produtos aqui. Essa linha é sensacional. É muito fácil de esfumar. É incrível. Então, esse contorno da Chanel, você quer investir num contorno mais caro, um creme, vai nele. Que ele é, assim, sensacional esse produto. Esse é um dos produtos que eu mais sou apaixonada. Aí, o que eu vou fazer? Vou vir com esse pincelzinho sujo e vou tentar dar uma mescladinha, assim. Como ele é em mousse. Agora a gente vai pro contorno de Mary Maria. Contorno eu vou tentar não pesar tanto aí. Eu vou tentar não pesar tanto aí, eu não pesando. Então, assim, como a gente tá com muito desenvolvimento o nosso contorno, o que que eu tô fazendo? Só um lado contornado não dá, né, amor? Tem que vir contornando o outro lado. Vamos tentar devolver o contorno aqui pro nariz. Tô pegando o da Chanel. Nossa, o contorno ficou extremamente marcado, mas tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Os dois, né? Então, vou dar uma visualizada. Agora vamos falar do meu pós-filk, que ele tem a versão rosada, que é o Sugar Coat. A versão rosada dele é simplesmente maravilhosa. E o rosa, ele justamente é pra isso. Pra dar aquela naturalidade na pele, pra deixar aquele ar mais... Aí deixa eu passar o blush primeiro. Um blushzinho. Se não passar blush, eu esqueço. Passar blush? Porque se não passar blush antes, eu esqueço. O que eu estou usando é Level Up. O Level Up é um dos meus favoritos. E o que eu vou usar da MAC, eu amo esse. Ah, esse da MAC, ele é maravilhoso. Aí agora a gente vai pro pó. Vocês acham minha cara muito branca? Tô assustada. E o pó desse lado, é claro que eu vou utilizar o da Chanel, que é maravilhoso. Ele tem um tom rosadinho também, ó. Ele tem esse tom que é tipo... Não chega a ser rosado, mas é como se fosse... Ó, pra vocês verem a diferença. O meu é como se fosse mais rosadinho. Um tiquinho, mas é muito parecido, gente. É muito parecido, ó. Gente, tipo assim, maravilhoso. Ó, essa pele aqui, você consegue ver que tem um pouquinho mais de brilho. E esse lado, eu vejo mais mate. Eu não sei se você consegue ver a mesma coisa. Ele tá mais mate, esse lado. Gente, as pastinhas, eu vou usar o Soft Blonde. A minha sobrancelha tá trabando a beleza, né, gente? Ignore. Total, ó. Ela não sai, tipo. Trava ou travou, meu amor. É aquilo último que eu tirava do lugar. Porque esse produto esquece. Só lavando. Estou lavando a sai. Agora eu vou falar de um best-seller de outra marca, que é esse daqui. Inclusive, a Kylie Jenner usa esse produto. Porque realmente é a lapiseira mais fina que tem no mercado. E ela faz um fio, assim, com muita precisão. Então, de lapiseira, que eu estou apaixonada é essa da Ruda. É a que eu mais falo, assim, bem. Porque ela realmente se esmerou nesse produto. E é um produto diferenciado. O que mais? Mas, assim, porque a sobrancelha travada faz outro efeito. Que é um lado que é travado, que é outro efeito. Olha a finura desse trem. Gente, sério. Olha a finura. Porque já está acabando. A finura desse bicho. Bom, agora eu vou usar um produto da Ruda também. Que ele não trava a sobrancelha, igual esse daqui. Mas ele é tipo um gelzinho. Um gelzinho, assim, que tem uns pelinhos. Um gelzinho que tem uns pelinhos, tipo, ó. Tá vendo? Tem, tipo, uns pelinhos. Então, ele preenche bem a sobrancelha. Só que ele não é pra trava na beleza, entendeu, migos? Agora, de ver com o iluminador. O iluminador, eu estava vendo o vídeo da Amanda Pastore. E quando eu vi ela falando sobre o meu iluminador comparando com o da Dior, eu vi que, tipo, assim, gente, é basicamente uma versão mais barata. Esse quarteto aqui da Dior versus esse daqui. Não tem o branquinho, o mais clarinho, que eu amo também, esse mais clarinho. Porque ele é bem, bem clarinho mesmo. Mas, cara, é muito, 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 muito parecido, ó. Muito parecido. Então, é um hit pra vida, né? Esse daqui, esse iluminador é um hit pra vida. E ele é uma versão mais barata do da Dior. Vocês vão ficar chocados. Porque eu fiquei. Se eu fiquei, vocês vão também. Não sou nem obrigada a ficar chocada sozinha. E aí, eu vou fazer um mix desse daqui. Que é o rosado. Ele é maravilhoso. E como ele é coleção limitada, eu falo, amiga, eu vou comprar agora. Mais rápido. Porque ele é maravilhoso. Olha isso. Olha o vício que ele dá na pele. Agora, né, claro, a gente vai vir com o da Dior. Deixa eu vir com a mão também, deixa eu limpar. Porque ele tem essa pegada rosinha também. Olha como o pigmento parece, olha. E também eu vou fazer um mix com o dourado. Que ele fica rosinha e dourado. Olha isso, gente. Olha isso, amiga. Meu Deus, amiga. Muito parecido, né? Agora, eu vou só colocar alguma coisa aqui, gente. Os cílios. Mas bem pouquinho, sabe, gente? E acho que eu vou pegar um pouquinho desse azul. E vou colocar aqui pra gente complementar. Eu acho que deu uma faltada de alguma coisa aqui embaixo. Aí fica tipo um azulzinho. Ó. E é claro que o da Diorgio vai fazer a mesma coisa. Azulzinho não. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais escuro. Ó, ficou um pouco mais escuro, ó. Um pouquinho. Eu posso até dar uma escurecida. Pra não falar diferente. Com esse daqui, ó. Que eu acho que ele justamente dá essa escurecida necessária, sabe? Ó, a gente vai fazer um mix do Renzel com o Yummy. Yummy, 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 yummy. Que é a mesma coisa que eu vou fazer com outros em milhões. Derrapar meu bigode, né? Yummy é pra dar um gloss, um glowy. E aí eu vou fazer um mix de milhões. Com um gloss de milhões. Gente, chocada. Estou... Olha esse babado. Make de milhões e make de centavo, gente. Que que vocês acharam? Meu Deus. Ó, o que eu mais gostei... Tá com a sobrancelha. Eu acho que ficou mais ou menos aqui. Porque a mão de obra da pessoa não foi excelente. A mão de obra aqui ficou... Deixou a desejar. Tentando melhorar a mão de obra aqui, né? Desse lado... Ai, gente, desculpa. Eu não tenho o que falar desse lado. Ele tá tipo assim. Maravilhoso. Esse lado também. Só que a base, né? Na base, quando ela dá uma estourada, foi... A cor não tava certa desse lado. Mas, eu particularmente... Eu preferia a make... Gente, eu não vou falar... Porque todo mundo vai falar que eu sou tipo... Usa a zardinha, mas... Gente, olha isso. Olha essa pele. Não é por nada não. Tome a chane. Olha. Não vou mentir. Estou apaixonada. Ó, tá vendo como parece? E é isso, gente. É sobre isso. É simplesmente a make muito maravilhosa. Make de milhões e make de centavos. Qual que é a sua favorita? Eu quero muito saber, amiga. Me curte. Me conte. E conta quais produtinhos você já experimentou desses. Que eu quero muito saber. Se você já experimentou algum produto desse, comenta aqui embaixo. Que eu gosto de saber seu feedback. Não só o meu. Fala de alguma marca de make de milhões que você já experimentou. Que você gostou. Que você não gostou. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. Beijo. E até a próxima.